Oi galera beleza é só que é um dia que eu tô mano mano eu tô perdido aqui só pode ser velho Olha onde é que eu tô é o pop playtime mano eu vim jogar esse jogo aqui velho eu joguei aliás eu já joguei deu um problema aí no Microsystem PC e deu tudo errado mas enfim vamos lá a gente tá aqui no pop mano eu não vou mentir para vocês mas eu já julguei essa fase beleza mas não deixa de ser assustador né que tem um bom moleque aqui eu não eu nem me lembro mais como é que faz assim a combinação lá ó verde rosa amarelo vermelho a gente vai lá na pontinha botão verde rosa amarelo vermelho e a gente vem aqui bota aqui no VHS aqui cadê não dá não dá aí tu tá fita aqui aí a gente bota aí no bagulho vamos assistir aqui outra vez aqui de boa sentadinha né e agora entraremos no comercial a Crab Pack serve para você botar para você botar nas costas você bota nas costas a mão entra na sua mão e você pega coisas longe e uau e olha só você serve para pegar uma madeira você pega na madeira aí puxa uau e você pega seu amiguinho amiguinho e uau e você pega no canto energizado passa energia em você e uau obrigado use sua Grab Pack com responsabilidade uau ah não véi me dá essa porra aí mano fala oi 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 oxi voltou vamos lá a gente pegou na sra Guernpec e eu o pai vamos ver aqui vamos mano meter a mão ali a gente mete mesmo a mão tá nem aí eita e rapaz olha ali quem tá esperando eu já vem olha ali mano derrubar tudo aqui velho e aí e aí pop tranquilo pop oi pop 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 e aí tiver que mexe a mão aqui e rapaz o que essa chave da onde em tá muito suspeito tá muito suspeito boca de linguiça ou salsicha salsicha né meu salsichão enrolada é que eu tô aqui é aqui rapaz poder e é então é essa aqui olha só a porta aí meu próprio time aí de rosinha que coisa linda vamos ver aqui a gente tem que ver eita porra vamos lá mete a mão ali passa a energia para cá eita pila ligou foi tudo mano olha só isso aí filha que beleza já avisei que vai dar merda isso aí ó demônio demônio fugiu o boca de salsicha foi-se embora aí ó sabia que isso ia acontecer velho e aí aí mano e o pop pop foi-se embora para matar eu né sei tá doido para me comer com essa pouquinho aí de salsicha não sei o que porra mano olha braço o línguaçudo mano ó e a op opinho e não vem com essa carinha lag não é que eu sei que tu quer quer um pedacinho de mim eu sei eu sei aí ó chega aqui ó tem boneco despedaçado né a musiquinha de terror é isso é que você tem só ver se o robôzinho aqui ó virou só o xilindro e aí acha que o bagulho aí ó o remédio que tem filha da mas vamos lá temos que pegar o xilindro e aqui tá mesmo nem me lembro mais onde foi que eu deixei isso aqui o uia mano olha só a carinha velho voa um gatinho aí opa valeu uma aqui outra tá faltando mais uma e eu acho que eu vi ela por aqui velho e no meio rapaz sai do meio não ajuda não atrapalha eu sei que é e vamos lá que o pop pop tá tá doidinho aí tá ali ó tá ali rapaz eu se escondei é o carro rapaz e agora para voltar a gente vem aqui o braço do rambo tá bom só para me passar e agora a gente vai ver o top feita aí cadê aí ó oi pop já vou você pop E aí 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 ó ó vou vou guiar aqui ó E aí 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 e a rapaz agora assim hein ó mão na cintura mão na a cabeça um outro na frente o outro atrás está pá Nath corra vamos dar agachada aqui o E aí 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 e é吧 um interessante Vamos lá Quero pegar no pop Quero pegar no pop Quero pegar no pop Quero pegar no pop Ai meu Deus do céu Que susto Pop Você me mata do coração Pop Pop Oh Pop Brinca comigo Pop Não me mata não Pop Cadê o Pop O Pop não quer saber Me dá as mãos aí Pop Cadê o Pop? Pop sumiu Filha da mãe I need power Preciso de poder Ele quer poder Vamos dar poder Para ele Onde é que a gente vai ver Essa bagaça Ah tem que subir aqui Nesse negócio aqui Lembrei aqui Vamos lá Vamos lá Subir as escadas Apenas do pop Cadê o pop Oi pop Cadê o pop Pop Epa Vamos puxar aqui Eita Eu acho que eu tirei Tirei não Ó Bota uma mão aqui Ó Uma mão na cabeça Mão na cintura Bota na frente Outro lá atrás Puxa aqui É então É não foi Tá com a cabeça Mano na cintura Eita Estralada da pêula Mano Será que deu curto? Pula Ó o pop no O cheiro embe Ai Ai Quebrou minha pata Ai Estou pronto Power on Vai Vai Vamos lá Um na cabeça Um na cintura Outro na frente Vai montar o bonequinho Vou junto Bora 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 Ó Eu quero ir junto Rapaz Vamos só ir junto Só o coelhinho Tá um braço A abelha Gente tal Não Rapaz Eu não gosto Dessa somada não É o pop Pop Cadê o pop Não é o pop Olha só O gatinho Avelhudo Tá pintado Nossa mano Tá amassando Coitado da abelha Tá bem Nossa Nossa Olha Nossa Que tecnologia Tecnologia Olha só O gatinho Tá amassando Vem pro papai Vem Vem Demora Caramba Quero ver o pop Rapaz Olha o pop Não Pop Não Saia Sem seu brinquedo Sai meu brinquedo Pop Não vai me matar Pop Ei rapaz Ei rapaz Ah é o pop Ai meu Deus do céu É o pop Oh pop Calma aí pop Oh vamos Que porra é essa mano Caralho pop Tua boca tá estranha pop Calma pop Olha eu te esmago Ai Eu acho que é por aqui Ai Ai Meu Deus que brilho Corre que o pop Tá aqui Vem Corre que o pop Tá aqui Mano Ai o pop Ai o pop O pop Tá se leve Nossa senhora O pop O pop Quer me comer Corre 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 que o pop Quer me comer Corre Corre Que o pop Que me comer Corre Ai meu Deus do céu Berger Ai Ai Corre Berger Corre Berger Ai Ai Corre Corre Ai meu Deus do céu Corre Berger Ai 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 o pop Calma pop Vamos ser amigo pop Ai o que eu tô fazendo Ai O que eu tô fazendo Nossa senhora Nossa senhora O pop me comeu Nossa mano Mano o vídeo vai ficando por aqui Se você quer a continuação do pop pop Deixa o like aí Deixa nos comentários aí Se quer a continuação Beleza Valeu é nóis E até a próxima Mano Você é doido O pop me comeu É não O pop me comeu